E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Rapaziada, o bebão acabou de nos ligar pedindo socorro lá pra levar ele pra casa, tá? Só que o detalhe é o seguinte, nós estamos sem o nosso carro. Eu só tenho... Opa, peraí. É, eu vou no banheiro. Eu só tenho a motinho aqui. E aí, o que que tá acontecendo aqui? Ah, tá queimado. Temos isso aqui queimado. Tá, é esse aqui mesmo, né? É, é esse aqui mesmo. Eu só tenho a motinho e a van. E eu não sei se ele sobe na van, rapaziada. Eu não tenho a mínima ideia se ele aceita carona na van. Então tem esse detalhe, ué. Isso aqui não acendeu por quê? Qual é o outro que tá queimado aqui que eu não tô vendo? A princípio tá... Esse aqui ficou preto de novo? Ih, agora já não sei de mais nada. Tá bom. Eu não sei se ele sobe na van. Não sei se ele sobe no outro carro que tá lá. Não faço ideia. Na moral. Bom, só tem um jeito de descobrir, né? Que é indo até lá, tentando pegar ele. Porque o nosso carro, ele ainda tá no conserto. E eu até não teria como pegar ele agora porque tá escuro. Tá de noite. É, deixa eu ver até aqui. É, ó. Ih, tá longe ainda de abrir. Então tem esse detalhe. Então, rapaziada, é um chute no escuro que eu vou fazer. De tentar pegar ele com a van. Tá servindo mijando mesmo. Azar. Tô com aquela musca chata nos meus ouvidos. Cadê a van? A van tá aqui. No escuro total. Não sei se ele vai aceitar vir na van, hein? Aceitar vir na van, a gente tá bem. E não ferrou. E... Nossa senhora. Vai ser complicado ligar essa van aqui. Ah, ou não. Acabei de acertar de primeiro. Ih, vai ligar ou não vai? Ligou. Beleza. Ah, eu não tô bem centralizado, mas eu também nem vou conseguir centralizar direito agora. Beleza, consegui tirar. Vamos só pegar e vamos até lá. Pra ver se a gente consegue fazer ele entrar aqui na van. Ou no nosso outro carro que tá lá. Porque eu lembro que no ricochete, ele entra. Ele encara como se fosse o... O Satsuma. Agora na van eu já não sei. A van é do próprio jogo, né? Então, pode ser que a gente dê essa sorte. É isso aí, mano. Se você tá gostando dos vídeos, tá gostando do canal, galera, não se esqueçam. Já vai se inscrevendo, né? Muito importante a sua inscrição. Vai deixando aquele dedãozão no like, que ajuda muito nos engajamentos dos vídeos aí. Então, galera, deixa aquele dedãozão no like pra fortalecer, pra dar aquele apoio aí pro canal. Fechou? E, né, galera, não se esqueça de acionar os sininho de notificações. Beleza. Bom, tamo na estrada. Tem... Ah! Tem mais da metade do tanque aí, frouxo. Beleza. Vamos lá. Galera, cheguei aqui pra dar carona pro Bebo. Vamos ver se ele vai aceitar entrar aqui na van, né? Eu não tenho a mesma ideia se ele vai aceitar entrar. Rapaz, ele entrou de primeira. Eita. Ele aceita andar de van, ó. Essa aí eu não tava esperando, não, hein? Ele fica muito alto na van. Tá. Tá. Beleza. Ok. Vambora. Tô com o Bebo aqui. A gente tava batendo um papo e ele disse que ele não queria vir na van, tá ligado? Ele não tava afim de vir na van, mas como eu não tenho ninguém pra buscar, ele aceitou o pedido, né? Aceitou entrar na vanzinha aqui e pegar essa carona. Mas ele disse que não é muito a praia dele, não. Aí eu pergunto pra vocês. E que se exploda? Se ele não tem com quem, ele vai com quem quer. E era isso. O Bebo aí na van. Sério, mano. Eu não sabia que o Bebo entrava na van. Eu achei que ele não ia entrar na van. Achei que a gente ia ter que usar o Piner ali, né? O nosso Peugeozinho 208. Mas, é, aceitou. Tamo no lucro. Pelo menos vamos conseguir levar ele lá e cumprir mais essa missão aqui. Então tamo de boa. Agora, galera, quanto será que ele vai nos pagar? Tá levando ele de van. Eu sei que no Satsuma eu já consegui uns 800 a 1000 conto com ele. Agora, de van, eu não sei qual é o valor que vai dar. Porque, se eu não me engano, ele determina pela velocidade que a gente leva ele pra casa. Aqui a gente não consegue andar muito rápido, não. Máximo 120. Eu não sei qual é o valor que isso vai dar, hein? Acho que vai dar pouca coisa. O que é isso? Ué? O que esse maluco tá fazendo aqui? Parado? Do nada? Vou até dar uma palavrinha com ele ali que eu não tô entendendo não, hein? E agora? Qual é a moral do tio aqui? Nem sabia que ele parava aqui? O que será que aconteceu? Vai. Ah, trocar o pneu? É isso mesmo, ele quer que ajuda pra trocar o pneu. Mas qual deles? E agora? Olha só, mano. Nem sabia desse troço. É esse aqui. Ah, mas agora eu tenho outra coisa pra fazer, tio. Depois eu venho aí e te ajudo. Agora tu fica quieto aí. Cara, que viagem? Que horas é isso? É... É seis... Cinco? É, deve ser isso. E pouca da manhã e o cara com o pneu furado ali pedindo ajuda. Mas agora não tinha como fazer nada por ele. Já tenho que levar meu parceiro aqui pra casa, tá podraço. Aí não valia a pena socorrer... O outro lá e deixar o nosso... Parça na mão aqui. Afinal de contas ele vai dar uma graninha pra gente. Nem sei se aquele cara ia nos pagar por alguma coisa, né? Fica pra próxima, né? Pronto, tio. Vamos, tá em trecho. Me dá uma graninha aí. Mais miséria que seja. Não. Tu é o miserável, hein? Mas tá bom. Cinquenta pila pra te trazer até em casa. Pô. É o que eu imaginei. Tá, vamos cair fora daqui. Por isso é pra que ele não esteja aqui atrás, né? Porque senão ele vai morrer atropelado. Tá, vira aí. Tá. Vamos pra frente. Mas que miserável mesmo, né? Tagou cinquenta pila. Opa, onde é que ele tá indo, tio? Cara maluco. Vambora. Eita. Vamos, vamos, vamos entrar na cura aqui. Nossa. Cai na vala. Caramba. É, galera. A gente fez, levamos ele pra casa lá. Só não imaginei que ia ser tão miserável a ponte de dar só cinquenta conto pro todo o gás que a gente teve. Sério, eu gastei muito mais do que cinquenta conto pra levar ele pra casa. De diesel. E olha que o diesel tá caro, hein? Ah, beleza. Deixa aqui. Na próxima vez eu não resgato ele, não. Me paga. Ah, tá louco. Foi muito barato. Aí não valeu a pena, não. Ah, beleza. Mas é isso aí, irmão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, nossa casa tá aberta? Eu deixei aberto? Não lembro disso não, hein? Ué. Cara, recém tinha trocado isso aqui. Como é que queimou de novo? Não entendi. Queimou duas vezes? Bota aí. Eu não lembro de ter deixado a minha casa aberta, hein? Não vou lembrar disso não. Não gostei. Aí, aí. Pode ter acendido a minha luz. E agora? Caraca, mano. Queimou de novo. Que isso? Como é que essa coisa tá queimando sempre? Não, pode. Isso aqui tá bugado. Tem que tá bugado. Bota aí. Buga. Tá. Caraca, mano. Não. Isso é bug. Isso é certo que é bug. Tá. Deixa aí. Deixa quieto. Bom, é isso aí, irmão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixa o like. E as suas notificações. Valeu e até o próximo.